A CIDADE NO BRASIL Eu e Melquias conseguimos sair daqui com vida e levar as informações para invadir Jericó. Vocês são heróis para o povo ebreu. Nós só ajudamos porque achamos que era o certo. Não somos heróis. Nos ajudaram quando todos queriam nossa morte. Foram nossos amigos quando não tínhamos mais nenhum outro amigo. São heróis. Para sempre serão lembrados. Precisamos ir embora agora. Não é seguro ficar aqui. Mas nós vamos para onde? Vamos levá-lo para Gilgalo, onde fica o nosso acampamento. Lá poderão começar uma vida nova. E quem garante que vão nos levar para uma vida nova e não para a escravidão? Meu senhor, nosso povo já foi escravo. Sabemos como é viver dessa forma. Nenhum homem deve ser propriedade de outro. Não viemos aqui para trazer sofrimento, muito menos para transformar o senhor e a sua família em escravos. Viemos cumprir a nossa promessa e oferecer uma vida de paz e felicidade. Pode acreditar em mim? Não podemos mais ficar. Devemos ir embora. De pressa. Vamos. 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 Vamos.